Quando você botar a porra de um projeto, bota na cabeça que o projeto tá funcionando e vai embora Os garotos que tão estudando aqui vão passar, se não passar esse ano, passa o ano que vem Se não passar o ano que vem, passa o outro Mais uma noite em claro, eu tô na luta e não paro Em busca do objetivo, minha meta pra alcançar Mais uma noite em claro, eu tô na luta e não paro Esse ano pega a farda de mic e vão me chamar A rotina é estressante, pressão na mente constante Repenso a dor distante, será que vou resistir? O tempo é relevante, cai o guerreiro, levante Posso ver no seu sembrante, você não vai desistir Se isolou do que é importante, foi ele era limitante Seu sonho é muito grande, difícil, mas vai seguir Você terá suas chances, sem precisar de revanche Dedicação ao extremo, por isso vai conseguir Dificuldade aumenta, o que o coração ostenta É importante, então tenta, o amanhã valerá Se mantém firme, aguenta, guerreiro não se ausenta Não tá dando, reinventa, sonho é pra realizar Mas... ... ... ... ... ... Obrigado.